Cê não tem mais regalho? É possível que o senhor não tenha idade pra lembrar, mas não pode desconhecer o grande craque do futebol brasileiro do passado, o diamante negro, Leônidas da Silva, o inventor da bicicleta. Fale-me sobre Leônidas da Silva. Por que falar de Leônidas da Silva? Leônidas da Silva, 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 diamante negro, se nós estamos diante do rubi branco, do rubi branco do mundo. O rubi branco? É. O rubi é vermelho. Eu sei, mas ficou branco. Quando soube que ia servir de apellido para a Rádio... Mundo do Lato! É! 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 Aqui de futebol, o homem que ensinou Pelé, meu filho. Aqui está, o mestre do Pelé. É, 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 é. Exagera? Nem coisinha assim, naturalmente, eu sabia o suficiente fazer isso ou aquilo. Quando você... Quando você matava no peito e deixava ela escorrer... Hein? Aquelas perninhas ameta, pezinho, aberto, esperando. O ventre um pouquinho de saliente, aquela coisa de barro de criança, aquela coisinha. Meia barro. Meia barro. Não, quer dizer, foi branco. É. Muito craque. Esqueceu de tudo, né? Não. Aqui para continuar a falar do rubi branco. É, mudou lato. É? É. Lembra-se quando a seleção brasileira chegou em Maranguapes? Quer começar de novo para ver se pega o impulso? Não. Não, em direto. Vai direto daí? Direto. Bora. Seleção chegou em Maranguapes. Sim. Desenviou o Maranguapes forte e corto. Quem era? Quem era o centroavante da seleção brasileira? Quem era? Quem era? Quem era? Caiu o donato. Caiu o donato, não. Quem era justamente esse leão de dazinho? Ah, era? Era. Estão de diamante. E aí começou a partida. Partida dura. Maranguapes na defesa. Bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá. Aos 43 minutos. Esse sem-vergonhazinho desse leão de dazinho. Brola, cruzada na área. Brola. 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 Maranguapes é brola. Aí. Veio a brola. Leônidas matou no peito. Bebeu. E deu a tal bicicleta. 43 minutos. 1 a 0. Foi choradeira. E pra complicar, o pobre do goleiro, tava pegando tudo de Maranguapes. Se jogou. Todo mundo de Maranguapes, tem a cabecinha. Bateu com a cabeça na trato. Desmaiou. Foi carregado. Não tinha reserva pro goleiro. E aí surgiu outra cabeça. Quem? 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 Você levantou. A coisa? Da, 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 da plateia. Se você viu a cabeça, se aqui tem um macho, eu vou pro gol, vou pegar. Quem foi que foi pegar no gol? Quem? Saiu do Nannato. Saiu do Nannato. Aí a partida recomeçou 43 minutos. Tiraram a saída e disse, devolve pra mim. Devolveram pro Nannato. O Nannato botou a bola na pequena área e chutou. Chutou e sai correndo atrás da bola. A bola correndo e ele correu. No meio do campo aí deu o cem pulo e a bola tava perdendo a força. Pá! Deu o cem pulo e foi pra dentro da área. Cuxou pra dentro da área e ele plantou uma bananeira. Todo mundo parado olhando. Plantou bananeira e deu um triciclo. Pé! E desmoralizou o Leônidas com a bicicleta dele. O rei do triciclo. Saiu do Nannato. O rei do Nannato. Quando é a nota aí? Olha, um fato de eu soube botar em campo aos 40, 30 do segundo tempo foi que espichou tudo. Se eu tivesse entrado no começo a fazer esse gol com minuto, a gente já tinha acabado essa história, olha. Eu vou lhe dar um 4. Eu vou lhe dar um 4. Não tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Pra quem chama bola de brola? É, é. O arco tá melhor do que o gol. Né? Então, vão brola. Vão brola. O recreio. Dois minutinhos. Opa! Vai, volta já. É fraco de fruct.